Os profissionais diplomados no exterior e que vão atuar nos municípios de Santa Catarina, pelo programa Mais Médicos, chegam à base aérea de Florianópolis amanhã. Na próxima segunda, os profissionais iniciam a semana de acolhimento na capital do estado, oportunidade em que vão conhecer os serviços e a saúde e a característica da população da região. Após essa semana, os médicos seguem para os municípios a que foram designados. Três vagões carregados de álcool saíram dos trilhos e tombaram, depois que o trem bateu numa rocha em Lages. O combustível vazou e os danos ambientais estão sendo avaliados pela polícia. Os vagões que descarrilaram na tarde de ontem, após baterem em uma rocha, ainda estão no local. O combustível estava indo para a vacaria no Rio Grande do Sul e tinha como destino final a cidade de Canoas. Cada vagão tinha cerca de 63 mil litros de álcool. Estima-se que dois deles vazaram. A quantidade que vazou ainda está sendo apurada, mas a polícia acredita que chega a 66 mil litros de álcool. O Rio Caveiras fica a cerca de 800 metros do local, mas o combustível não chegou a atingir as águas. O álcool e o óleo que vazaram ficaram contidos no solo. Em vistoria nessa manhã, a polícia acompanhou os procedimentos. Segundo o comandante, o impacto ambiental causado pelo combustível está sendo apurado. O vazamento de álcool que ocorreu com o descarrilamento pode ocasionar a contaminação do solo. A empresa responsável pelos vagões abriu uma sindicância para apurar as causas do acidente. E agora a previsão do tempo. O sábado vai ser de nevoeiros na madrugada e início da manhã entre a serra e o litoral. No decorrer do dia, tempo seco com sol entre nuvens e temperaturas altas. A mínima deve ficar em 12 graus no Planalto Norte e a máxima em 37 no subestado. Na serra, mínima de 14 e máxima de 28 graus. No oeste, Vale do Itajaí e região Norte, máxima de 33 graus. Na Grande Florianópolis, mínima de 18 e máxima de 30 graus. E um forte nevoeiro surpreendeu quem estava na praia de Jurerê Internacional em Florianópolis na tarde de hoje. Em toda a praia foi possível ver o nevoeiro marítimo que permaneceu até agora há pouco. Segundo a EPAGRE, apesar de ter a aparência mais densa, é o mesmo nevoeiro que vem ocorrendo nos últimos dias. No litoral e na serra, o fenômeno deve ser registrado pelo menos até segunda-feira, quando uma nova frente fria chega ao Estado. A empresa responsável pelas obras da Ferrovia da Integração reduziu os custos do projeto para conseguir aprovação do Tribunal de Contas. Enquanto isso, os prejuízos nas agroindústrias vão se acumulando. Entre as ressalvas feitas pelo Tribunal de Contas da União, estão o fato que a empresa responsável pela obra não poderá contratar uma segunda companhia para prestar o serviço. E que os quilômetros do estudo aerofotogramétricos não estavam iguais ao do projeto. Outro questionamento foi o destino da ferrovia. O Tribunal de Contas da União suspendeu o edital por entender que o porto de Itajaí não é o melhor ponto de chegada da ferrovia. Enquanto a empresa responsável pela obra não apresentar novas alternativas, a ferrovia, que é considerada prioridade, deverá atrasar ainda mais, comprometendo a economia e o desenvolvimento do oeste catarinense. A Valec entregou ao Tribunal de Contas da União estas respostas e com isso, nós acreditamos, não será cancelada a licitação. O ponto de partida da ferrovia da integração será de Dionísio Cerqueira, no extremo oeste do estado. Os trilhos seguirão por São Miguel do Oeste, Chapecó e Santa Cecília até Itajaí, no litoral norte do estado. No total serão 530 quilômetros de estrada de ferro. Porque a ferrovia é um transporte mais barato, mais seguro, ambientalmente sustentável, mantém as empresas e as atividades econômicas aqui em Santa Catarina, nas nossas regiões e atrai novos investimentos. Anualmente, Santa Catarina precisa exportar cerca de 3 milhões de toneladas de grãos para manter as agroindústrias no oeste catarinense. Se a ferrovia não sair do papel, muitas podem fechar as portas por causa dos altos custos no transporte, que hoje é realizado através de caminhões. Santa Catarina não tem mais milho, vai ter que trazer de lá, está trazendo de lá, todos os dias chegam caminhões com milho. E tudo isso é um custo. Daqui, quando chegar a dezembro, janeiro, já se foi mais uma safra. Algumas têm enormes dificuldades, algumas empresas, tanto é que fechou, ano passado fecharam algumas empresas também, né? Outras estão pensando em investir mais lá para cima. E depois do intervalo tem futebol. Os dois times catarinenses que estão no G4 da Série B entram em campo hoje à noite. O Banho de Cidade volta já.